Oi e aí, vindo a mais um make da cápsula e no vídeo de hoje, ventilador ligado, sol forte, muito suor e vamos que vamos! Estou por aqui com os produtinhos que eu usei e separei na última cápsula e vamos começar a fazer essa make. Estou aqui com uma palitinha que eu gosto bastante, que é da Anastasia, fiz muitos looks essa semana, estou realmente com muita dúvida do que eu vou fazer hoje e eu queria reproduzir uma make que eu fiz durante a semana e vai ser bom porque meio que vai aí pela comemoração do Valentine's Day, então vamos começar. Já estou, lógico, com o meu skincare pronto, gente, faça o skincare, tá? Skincare é a alma do negócio. Aquela espinha está aqui sumindo, ainda tem manchinha, estou com algumas manchinhas aqui que eu estou tratando, né? Porque máscara, calor e tudo mais, graças a Deus também já me libertei da máscara, acho que eu já comentei sobre isso com vocês. Pra começar, gente, eu vou usar, eu já ia pegar o iluminador, mas primeiro eu vou começar pelo primer e depois que eu vou preencher o iluminador. Eu vou usar o primer Fuse Mood de Ruby Rose, ele é um primer mais hidratante. Ele tem um quê de minimizador de poros, mas é bem pouquinho se você comparar ao da linha Fuse realmente, tá? Mas é um primer bom e como eu disse, se você tem sua pele aí que é mais seca, mais normal. Eu tenho uma pele oleosa e gosto desse fator hidratante dele, até porque não é porque a pele é oleosa que não vai ser hidratada. E ele tem uma hidratação leve que é muito boa pro dia a dia, pra noite, hidratações mais pesadas. Pelo menos é assim que eu gosto na minha pele, que é oleosa. Já tô pegando aqui um lencinho umedecido. Por quê? Porque eu vou fazer a aplicação agora deste iluminador aqui da linha Globe e Big Globe da Dalla, que é o iluminador moldado na cor 2 Gold. E vou passar ele em alguns pontos da minha face. Sim, estou passando bem próximo aqui na região da Algueira, pra dar uma iluminada. Também aqui nessa região da maçã. E docinho aqui, do alto a gente passa iluminador, já pra dar essa iluminada também. narizinho e testa. Ele é um iluminador bem douraldão, mas espalhado, fica bem bonito. Vamos agora de base, e a base que eu vou usar hoje com vocês é a base da Fale Beauty, a base fluida. Base muito boa. A Fale Beauty arrasou muito nesses lançamentos. Vou pegar aqui um estrelhinho, pra gente fazer essa aplicação. O tom que eu uso da base é o tom 5. Quando eu não digo os tons aqui, você não te preocupa, porque na descrição do vídeo, meu amor, tem todas as informações. Eu amo esse pincel aqui da Macri Landalinha Max. Ele é muito maravilhoso. Olha só. Que base de cobertura linda. Vou botar só mais um pouquinho, pra eu já vir logo pra esse outro lado. Vou botar aqui o acabamento. Já vou levar ela pro pescoço. Olha só como ela fica bonita e fica bem radiante com a adição do iluminador. Ela já é uma base que ela já é mais molhadinha, né? Pra ser fluida. Já é mais radiante. Já é mais hidratante. Mas com o iluminador fica ainda mais bonita. Enquanto ela tá secando, eu já vou dizer pra vocês que o corretivo de hoje é o Full Cover da LP Beauty. E como esse corretivo eu já testei com vocês, ele está com um tom bem próximo do meu tom de pele, eu vou usar com ele o pó amarelinho em vez de usar o amarelão. O meu amarelão, deixa eu mostrar pra vocês a condição que está. Acho que rende aí mais um uso e vai pro acabados. Basicamente, só tem aqui as bordinhas. Então, como este daqui está mais escuro, vai casar perfeitamente com o amarelinho que não vai estourar. estourar. Porque se eu usar o amarelinho com os corretivos que eu gosto de usar pra iluminação, os tons que eu gosto de usar pra iluminação, com certeza vai ficar muito mais clara essa região, vai estourar bastante. Então, eu vou aplicar aqui o corretivo. Esse é bom que a gente vai ficar essa região bem camuflada. Vocês notem que ele não ilumina basicamente nada, mas não tem problema. Isso não me atrapalha. E pra região na olheira eu vou conseguir o efeito que eu gosto justamente com o pozinho da Marina Smith. Sobre este corretivo, um corretivo que eu gostei, ele cobre bem. E eu até gostei desta cor porque já fica ali mais próxima do meu tom de pele realmente. Dá um pouquinho iluminação, mas cobre bem, deixa a região bonita. Apesar de ser um corretivo de maior cobertura, eu não senti que ele craquela, que ele envelhece, que ele acumula super. Eu estou simplesmente solando, inclusive vou aproveitar pra passar a esponjinha aqui pra dar um pouco de acabamento, né? Porque eu vou vir com o pozinho solto. feito isso, como eu disse, vou vir com o amarelinho. O pincelzinho que eu estou usando pra aplicar pó nessa região é da New Air. A marquinha Xing Ling, mas que eu gosto, que ele é mais fofinho. Olha só, como eu disse pra vocês que com o pó eu teria o efeito iluminado que eu gosto e por eu estar com o corretivo mais do tom da minha pele, não vai estourar tanto quanto estouraria se eu tivesse com o corretivo mesmo aí pra iluminação. Feito isso, vamos à aplicação de pó solto. Olha só como é que está isso aqui, gente, tá rápido, mas ainda tem produto. Tem produto aqui pra ainda creio, quando a gente acha que não, mas tem produto pra bons usos. Vou começar aqui pela essa região de queixo que eu gosto, laterais. Vamos pra maçã de um lado. Eu pego aqui um narizinho maçã do outro lado, narizinho aqui e sim, gente, fica todo esse pó, mas daqui a pouco a gente dá um jeito. Minha pele oleosa tá muito quente pra variar e eu ainda vou sair pra almoçar. Então, eu já vou aproveitar o útil, o new útil ao agradável. prontinho. 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 luzinho de corretivo feito. Como eu disse, vamos aí aproveitar o embalo do Valentine's Day e vou começar com essa belezinha aqui que é a paletinha de Bruna Tavares, a BT Couped. É uma pena, só que ela não tem espelho. Vou fazer uma make que eu já fiz aqui no canal, mas usando ela e uma outra sombra de uma outra paleta. Quando eu fiz da última vez, eu usei a BT Holiday e usei o tom Melon que tem nela, mas hoje eu vou usar esse tom rosa e vou usar um tonzinho da paleta da Anastasia Beverly Fuse. Gosto desse tom de rosa que ele é bem chamativo, pigmenta super. Olha só. Ele é um rosa quase fluorescente. Vou trazer aqui quase nada, mas vou trazer um pouquinho de pês côncavo. Olha só. É cantinho externo. nadica aqui para o côncavo, cantinho externo. Olha só, que coisa mais linda. Vou só subir um pouquinho mais desse outro lado. Prontinho. Basicamente, a gente já podia parar por aí? Podia, mas não. Não vamos parar por aí. Vou pegar a Baby Glots Peach da Louis Ancy. Vou pegar o quê? Um pincel fofinho de aplicação. Vou pegar este tom aqui, que é um off-white, né? Um tonzinho mais aí. Tons de algumas peles. E vou só, sei lá, barra e iluminar com um tonzinho mais opaco abaixo da sobrancelha. Feito isso, vou pegar agora a paletinha da Anastasia, a Soft Glam. Vou pegar um pincelzinho aplicador e vou vir no tom Tempera, que é este aqui, mais clarinho, mais branquinho. E vou aplicar ele aqui na minha pálpebra. encontrando com esse tonzinho de rosa. Ele é um tonzinho levemente acetinado. Engraçado. E super pigmentado. Vou trazer aqui também para o cantinho. Apesar de que eu vou dar uma potencializada nesse cantinho com outro tom. O mesmo do outro lado. vou voltar no pincelzinho com o tom de rosa para a gente poder tirar essas marcações. Prontinho. Agora vamos tirar todo esse efeito de pó aqui. Pincelzão de pó. Esse aqui que eu estou usando agora é o Smooth HD da Mahave. Que é caprichar para tirar todo esse efeito de pó. Prontinho. Vamos agora. O rosto ainda parece meio branco, mas a gente agora vai fazer os contornos, então posso ser que dê uma melhorada, tá? Para você que está do outro lado. Para mim aqui pessoalmente está super tranquilo, mas eu sempre acho que essa câmera, eu acho também por conta da luz natural bem direcionada dá aí uma estourada, mas vamos seguir, vamos ao que interessa. Vou continuar usando a BT Cup e vou usar novamente o tom rosado, mas dessa vez como blush. Olha só como esse bichinho pigmenta. esfumando, vamos pegar um pouquinho desse tomzinho aqui que é mais cintilante e ele é até mais difícil de pigmentar só para a gente trazer aqui um pouco mais de cintilância para essa bochecha. Acho que agora foi. Vamos de contorno e é por conta da paleta de contorno universo make up da Lysance esse tomzinho aqui um contorninho bem tomzinho leve e Só para dar uma tirada aqui no patati, né? Apesar de que eu gosto, mas nem todo mundo tá preparado, meu amor, com patati. Prontinho, vamos de Bruma, Better Me, uma das melhores do mundo do baratinho. Fica de dica para vocês. Banhada de Bruma, vou esperar secar. Sobrancelhas, nosso Vé de Guerra aqui em Trance. Acho que essa semana vai ser a última semana que eu vou conseguir usar, porque o pessoal já colocou diluidor, já fez tudo o dia aqui. Vou tentar comprar um outro essa semana. Se eu comprar na próxima semana, vocês saberão. Mas se eu comprar, tem que ser nessa semana ainda, porque entre hoje e amanhã, porque está na promoção. Depois disso, sai o ciclo de promoção e já era. Nos cílios, a 4 Power de Intense também, máscara para cílios. Ela tem um aplicador de pinheirinho que eu gosto, mas ela ainda não está na melhor fórmula. Ela ainda não está tão encorpada quanto necessário para que fique lindíssimo os cílios, mas ela já é boa. Só sinto isso, que ela ainda não está tão encorpada para que os cílios fique muito incríveis. Mas já fica e fica bem bom. Olha só. Vamos dar mais uma penteadinha aqui. Deu uma manchadinha de leve ali no meu rosa. Agora sim, ficou melhor os cílios. E iluminador, eu estou bem em dúvida. Sim, já passei iluminador por baixo, mas vou de mais iluminador. Vou começar primeiro aplicando aqui um cantinho, mais um pouquinho de cantinho aqui. Só que dessa vez com esse tomzinho de iluminador, corta a cor. Olha só. Inclusive, vou pegar aqui um pincelzinho língua de gato achatado. Vou nele. E... Cílios inferiores, para a gente trazer aqui um furta-cor. Olha só, coisa linda. Não sei se vocês conseguem ver daí. Acho que conseguem ver. Vou furtar com as corzinhas, coisa mais linda. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Graças a Deus que essa pele não está derretendo. Eu testei... Vai sair vídeo para vocês testando algumas novidades. E eu testei uma base que eu não testei lá no vídeo. Eu estava testando ela na vida. Gente, a base lá estava derretendo inteira. Só tenho isso para dizer. Em breve, vou trazer ela aqui no canal para vocês, para trazer mais minhas considerações sobre ela. Para a gente finalizar, eu preciso aplicar o iluminador no rosto. E eu quero e vou usar este iluminador aqui também. Eu vou fazer uma mescla desse tomzinho aqui quebrado com esse tomzinho aqui. Então, vou pegar aqui. Vou pegar aqui um pouco. Esse tomzinho é bem mais discretinho. Vou pegar aqui um pouquinho desse. E a gente dá um aceso aqui. A gente dá um aceso aqui. É bem delicadinho. E para arrematar, vou voltar na backcut. Vou voltar nesse tom cintilante rosado. Também vou vim com ele aqui. Então, assim, a gente passou aqui três tomzinhos de iluminador. Para dar aqui um diferencial. Narizinho. O restinho sobra, né? Que a gente, graças a Deus, tem uma lapinha de nariz. Batom. Escolhi um batom que me acompanhou essa semana e eu amo. Que é de Eudora, gente. Da linha Soul Kiss Me. Esse aqui é o Nude Soft. Gente, que batom incrível. Olha esse batom. E pensa que isso aqui fica o dia todo. O dia inteiro. Mesmo quando eu como. E eu como bastante, tá? Passo até no cantinho. Porque a pessoa tem também, né? Uma bocarra. Vamos aqui dar um jeito. Por um brinco. Dar um jeito no cabelo. A gente volta para finalizar. E esse é o resultado da make. O cabelo voando por conta do ventilador. Porque realmente a gente tá muito quente. Um brilho bonito. Ao mesmo tempo sutil. Eu tenho um olho aqui que eu gosto. Que é um olho um pouco diferente do que eu costumo usar. E sim, gente. Fui trabalhar essa semana com um olho assim, tá? Eu geralmente vou ali nos meus marronzinhos, nos meus alaranjados. Mas essa semana, na quarta-feira usamos rosa. E eu resolvi literalmente usar rosa na quarta-feira. E fiz esse olho, como a gente tá na semana no Valentine's. Reproduzi esse olho novamente aqui com vocês. Para que vocês possam aí ter uma sombra rosa. Não precisa ser só sombra rosa. Vocês podem fazer com sombra preta, com sombra marrom. Sombra azul, com sombra verde. Vamos aí trazer diversos tons nesse olhinho. Que é super prático, super simples de fazer. Eu gostei bastante. Batom, como eu disse, é o nude soft de Eudora. Lindíssimo. Um batom que ele é soft. Então, ele diz que é hidratante. Mas eu considero ele um soft matte. Ou um satin. E ele dura demais nos lábios. Dura assim, incrivelmente. Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui com mais um make da cápsula. Volto amanhã com a pichadeira cápsula. Que vou gravar. E terça com os dados da semana. Que também vou gravar agora. Então, conto com vocês. Para se inscrever se chegou por este vídeo e ainda não se inscreveu. Ativar o sininho se ainda não tá ativo. E lógico, deixar um comentário aqui para mim. Que o seu final de semana seja sensacional. E eu te espero na segunda. Para você que está do outro lado. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau. Tchau.